Queria até retomar, se eu sou contra a reforma da Previdência, por exemplo, eu sou da sua bancada e sou contra, eu e mais três deputados somos contra, aí o governo conversa comigo e diz, não, eu vou soltar umas emendas, vou liberar emendas para os seus redutos, aí eu fico a favor. Isso não é troca, toma lá da cá, isso aí tudo bem? Eu queria só entender. Não, mas não foi isso que eu falei. Tanto é que na reforma da Previdência e de todas as outras votações, quando no MDB houve alguma ação por parte de parlamentares, foi absolutamente republicano e não com troca de apoio. Nós fizemos a defesa da reforma da Previdência por convicção, nós fizemos as defesas dos projetos que nós defendemos por convicção. Aliás, queria só fazer justiça à professora Dorinha, quando eu falei aqui do Fundeb, a professora Dorinha, que é uma deputada muito respeitada na área da educação de Tocantins, ela foi uma das deputadas que mais se debruçou, mais trabalhou para a votação do Fundeb, só para deixar claro esse registro, porque senão leva um puxão de orelha.